Deus rejeita o rei Saul Ele se ausentou Porém da parte de Deus O espírito mal azar o atormentou Então seus servos disseram Meu rei tem um jeito desse mal cessar Manda pois buscar um homem no reino Que saiba apenhar pra tocar E quando o espírito mal vier atormentar Tentar te abater Ele vai tocar a arma E o mal não atingirá você E o rei mandou buscar alguém que soubesse tocar Foi quando um dos moços começou a falar Eu conheço um dos filhos de Jessé De boa aparência quem sabe tocar Ele é forte, é valente, é homem de guerra E além de tudo isso Deus com ele está E na mesma hora o rei mandou buscar Davi E lá vem Davi alegre com a arpa na mão Quando o mal tentou atormentar o rei Saul Davi tocou a arpa transbordando o som Toque a arpa que eu liberto Toque a que eu trabalho Louva o meu nome Canta que eu faço Enquanto você louva por você Entro na guerra Davi só toque a arpa Que esse mal eu te farei cair por terra Toque a arpa Adore igreja Toca nessa terra Louva o meu nome Canta nessa guerra Enquanto você louva por você Entro na guerra Igreja toque a arpa O teu louvor é teu instrumento de guerra Toque a arpa Toque a arpa que eu liberto Toque a que eu trabalho Louva o meu nome Louva o meu nome Canta que eu faço Enquanto você louva por você Entro na guerra Davi só toque a arpa Que esse mal eu te farei cair por terra Toque a arpa Adore igreja Adore igreja Toca nessa terra Louva o meu nome Canta nessa guerra Enquanto você louva por você Entro na guerra Igreja toque a arpa O teu louvor é teu instrumento de guerra O teu louvor é teu instrumento de guerra Toque a arpa Toque a arpa Adore igreja Toca nessa terra Louva o meu nome Canta nessa guerra Enquanto você louva por você Entro na terra Entro na terra Igreja toque a arpa O teu louvor é teu instrumento de guerra Igreja toque a arpa O teu louvor é teu instrumento de guerra Igreja toque a arpa